Dá para aparecer. Vamos lá. Vem cá, qual é a pergunta mesmo? Qual a motivação do crime organizado para botar fogo em São Paulo? Será que foi o crime organizado que botou fogo em São Paulo? Será que vai contar para a gente? Olha, se você for perguntar ao governador de São Paulo qual a linha de investigação da polícia, ele vai dizer que, o tacinho de frente, ele vai dizer que não afasta nenhuma hipótese. Mas eu perguntei a uma pessoa muito ligada ao governador se haveria motivação política por trás das queimadas. Eu estava pensando nos aliados do Pablo Marçal, os bolsonaristas radicais que não gostam da ligação do tarcismo de freitas com o prefeito Ricardo Nunes. Mas essa fonte me respondeu que não, que a desconfiança é em relação à máfia dos combustíveis. Não que esta seja a única linha de investigação. Mas é que a polícia considera a mais viável. E qual o problema com a máfia dos combustíveis em São Paulo? Bem, primeiro é que a polícia paulista já investigou e concluiu que a turma que adultera o álcool e a gasolina é ligada a alguns postos de combustíveis do Estado, que, por sua vez, são ligados ao crime organizado. Melhor dizendo, a máfia dos combustíveis é ligada ao primeiro comando da capital, PCC. Daí porque as suspeitas de que o crime organizado tenha dado ordem para se promover as queimadas. Mas o que levantou as suspeitas foram as ações aparentemente coordenadas. Uma onda de incêndios simultâneos no interior do Estado nesse final de semana. Para você ter uma ideia, Toledo, entre a sexta-feira, 23 e o domingo, 48 cidades no Estado entraram em estado de alerta para queimadas. Foram registrados 1.886 focos de queimadas, mais do que os 1.666 ocorridos durante todo o ano passado. Em relação ao mesmo mês do ano passado, o aumento foi de 880%. Isso significa que apenas o Estado de São Paulo respondeu por 38% de todas as queimadas do país. Os serviços de meteorologia já apontavam que a condição de tempo seco nos últimos dias, somada ao efeito da aproximação de uma frente fria, iriam favorecer os ventos intensos que ajudariam na propagação e proliferação de queimadas. Ou seja, dificultariam as ações de combate aos incêndios, criando a situação ideal para o caos que se vive. E o que a máfia dos combustíveis e o PCC tem a ver com isso? Bem, é que o governo de São Paulo, segundo essa fonte, está fazendo um combate intenso à adulteração de combustíveis. Em fevereiro, foi deflagrada a chamada Operação Boyle, mirando organizações criminosas suspeitas de terem importado, produzido e distribuído irregularmente álcool metílico. O metanol, que é o principal objetivo do esquema, tem sido a adulteração dos combustíveis fornecidos aos consumidores, acrescentando esse álcool metílico, tanto no álcool como na gasolina. As investigações começaram em maio de 2023, quando a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um caminhão-tanque carregado com mais de 30 mil litros de metanol, sem qualquer documentação fiscal. A denúncia teria partido de usineiros, produtores de açúcar e álcool, prejudicados pelo combustível adulterado. Durante as diligências, foram identificados dois grandes núcleos beneficiários da adulteração, sendo que os dirigentes das empresas envolvidos teriam movimentado valores incompatíveis com sua capacidade financeira. Duas semanas atrás, teria havido outra operação, acho que você mesmo já apurou isso, contra os adulteradores, que então resolveram retalhar, provocando o caos deste final de semana e prejuízos aos portadores de planos de açúcar. Ou seja, é uma linha de investigação. Se é por aí mesmo que vão encontrar os culpados, ainda vamos ver. Ontem, o governador Tarcísio falou que a polícia já prendeu pessoas que portavam gasolina e estavam realmente atingindo fogo, segundo ele, entre aspas, de forma criminosa. Teve até aquele caso do sujeito que disse estar a serviço do PCC. É esperar para ver se tudo se comprou. Então, Thales, como você sabe, eu sou lá da Grande Matão e pegou fogo no final de semana. ouvindo as pessoas da região, principalmente o pessoal do setor de sucro alcooleiro, álcool e açúcar, o que houve? A quantidade de focos de incêndio simultâneos foi uma coisa que eles nunca viram. O fogo fazia parte até 10, 15 anos atrás da maneira como a cana era colhida. Você botava fogo no canavial, um fogo controlado, para poder cortar a cana manualmente. Com o advento da mecanização, que é praticamente 100% hoje do estado de São Paulo, o corte da cana é mecanizado, parou, não tem mais essa história de botar fogo na cana. Mas o risco de pegar fogo na cana continua existindo. Não estou falando aqui de risco criminoso, não. Durante... Estava tão seco nas últimas semanas, naquele interior de São Paulo, que quando chegava no horário, perto do horário do almoço, um pouquinho antes do meio-dia, muitas usinas estavam suspendendo a colheita mecanizada, levando as máquinas, as colheitadeiras para um lugar seguro e já levando as frentes de apagar incêndio para as áreas mais de maior risco, para apagar esses focos que no horário do sol apino acabavam aparecendo inexoravelmente. Então, antes dessa onda criminosa, já estava havendo, o risco de fogo já estava muito alto e tem um acordo entre as usinas, tem algumas centenas de usinas de açúcar e álcool no interior de São Paulo, e elas têm um acordo entre elas que quando pega fogo no canavial de uma, as outras da mesma região ajudam a apagar. Isso é tácito, já vende há muitos anos esse acordo. Dessa vez, nesse final de semana, sábado para domingo, foram tantos focos de incêndios simultâneos que ninguém pôde ajudar ninguém, porque todo mundo tinha que apagar um incêndio seu no seu canavial. O que faz com que o pessoal acredite nessa hipótese da polícia de São Paulo? Porque eles falaram, nunca vimos isso dessa maneira, eram muito focos, um perto do outro, mas em lugares diferentes, tudo ao mesmo tempo agora, entendeu? Então, de fato, essa linha de investigação parece fazer sentido e o governador Tarceiro de Freitas, alguns meses atrás, numa palestra lá nos Estados Unidos, disse que o PCC, o primeiro comando da capital, era dono de mais de mil postos de combustíveis no estado de São Paulo e que estava comprando ou arrendando usinas de álcool e açúcar para fazer negócios em torno delas, porque, na verdade, é um negócio perfeito para o crime organizado, porque você tanto pode lavar dinheiro do tráfico de drogas, quando você pode... Algumas dessas usinas tinham pistas de aviação dentro da sua propriedade reconhecidas pela ANAC, pistas asfaltadas, que poderiam receber jatinhos ou aviõezinhos vindos de países produtores de pasta base de coca. do PCC tomar o negócio dos usineiros, né? É, eu acho que o objetivo deles não chega a tanto, mas, por exemplo, você imagina o seguinte, que você exporta açúcar, tá certo? E o destino do açúcar não é muito diferente do destino da cocaína exportada pelo PCC. Então, você pode usar os containers onde vão para colocar... Aliás, eles já fazem isso, né? Tem operações policiais que descobriram que eles iam no Porto de Santos, cortavam com maçarico o container de açúcar, jogavam os tabletes de coca dentro, e depois soldavam de volta e pintavam. Você só sabia que tinha acontecido isso porque por dentro não dava para pintar, né? Mas é uma operação corriqueira. Então, de fato, faz sentido essa hipótese que a polícia que você relatou aqui que a polícia está investigando e é também a suspeita de muitos produtores. Agora, o fato é, Thales, que isso vai ter um impacto muito grande na produção de açúcar e álcool e até provavelmente no preço. Aliás, o preço do açúcar já subiu na Bolsa de Nova York por causa disso. E não vai ser só o impacto esse ano, não. Vai ser o ano que vem. Mas isso a gente vai falar depois. Thales, enquanto você pensa na sua síntese aqui, eu vou ler alguns dos comentários que já chegaram para a gente. O Danilo Sotero-Ragero diz que imagino que a motivação seja a mesma da Amazônia, grilagem. Nesse caso, não é, Danilo, é um pouquinho diferente. É justamente uma retaliação e, enfim, especificamente num setor que o crime organizado tem interesse. Silvio Ferreira, acredito que se tratar de uma forma de desacreditar o governo federal contra a política ambiental. Fufu Cacacildes, queimada, quatro anos de pena. Não dá nem regime fechado. No Brasil, queimar vale a pena. É uma boa ponderação do Fufu Cacacildes aqui. O Luiz Cunha já parte para a brincadeira. Ele disse que o motivo do crime organizado é colocar fogo em São Paulo e sabotar a análise da notícia dado o nosso começo problemático aqui. O Bruno Araragão diz que o agro também afronta a legislação ambiental e trabalhista. A Cleusa Oliveira diz que é meio óbvio desestabilizar o governo. O Neide Souza Martins ainda acredito que seja o povo do agro. Seria um tiro no pé. É o Deir Aguiar. Primeira vez que consigo vê-los ao vivo. Acho que o crime organizado não tem essa inteligência toda. Olha que o crime organizado é mais organizado do que a gente. Bom, e vamos lá então. Ah, a Ana Maria Balardinha diz que o motivo é mostrar poder ou desviar a atenção, mas é criminoso sempre. E qual que é a sua síntese, Tales? A minha síntese. Vê se cabe. Polícia de São Paulo investiga máfia dos combustíveis por trás de queimáveis. Se não couber São Paulo, cabe SP, que é sempre a muleta jornalística para fazer caber os títulos, né? Usar essa sigla. Mas vai caber, vai dar um jeito aí. Então fica essa síntese do Tales. Repita, por favor, Tales. Polícia de São Paulo investiga... Polícia de SP, né? Peraí que eu já perdi. Polícia de SP investiga máfia dos combustíveis por trás das queimadas, é isso? É. No computador hoje está um problema, cara. Então tá bom. Tales, então vamos passar para o próximo assunto que...